Diz-me o que tens para falar Ainda me amas, tu podes dizer Diz-me que ainda me queres a teu lado Que a solidão não te deixa dormir O tempo em que estiveste só tu não foste feliz Eu sei que é amor o que sinto por ti Tu és a mulher que eu sempre sonhei Eu já esperei tempo demais Por isso o amor vem que eu estou a sofrer Eu sei que é amor o que sinto por ti Tu és a mulher que eu escolhi para viver Sei que todo o tempo é demais Por isso o amor vem, não te quero perder Quero te ver Fala-me do teu viver O teu silêncio magoa demais Conta o que tens para dizer Se ainda me amas ou não me queres mais Diz-me que ainda me queres a teu lado Que a solidão não te deixa dormir O tempo em que estiveste só tu não foste feliz Eu sei que é amor o que sinto por ti Tu és a mulher que eu sempre sonhei Eu já esperei tempo demais Por isso o amor vem que eu estou a sofrer Eu sei que é amor o que sinto por ti Tu és a mulher que eu escolhi para viver Sem ti todo o tempo é demais Por isso o amor vem, não te quero perder Quero te ver Eu sei que é amor o que sinto por ti Tu és a mulher que eu sempre sonhei Eu já esperei tempo demais Por isso o amor vem que eu estou a sofrer Eu sei que é amor o que sinto por ti Tu és a mulher que eu escolhi para viver Sem ti todo o tempo é demais Por isso o amor vem, não te quero perder Quero te ver Eu sei que é amor ou que sinto por ti Por isso o amor vem, não te quero perder Obrigado.